No vídeo de hoje eu vou ensinar a fazer essa slime bath caseira da Minnie Se você está chegando agora aqui no meu canal, aproveita para se inscrever aqui e assistir outros vídeos Se você quiser assistir como fazer uma massinha plus, Play Doh da Alice no País das Maravilhas, clique aqui Ou a geleca que brilha no escuro, clique aqui Eu amo fazer receitinhas e experiências, se vocês estão bem, já vai deixando o seu gostei Vamos aos ingredientes Para fazer essa super slime bath, eu usei 500ml de água que vai ferver Meia xícara de água em temperatura normal em um recipiente 4 colheres de sopa de tapioca Que é o mesmo que goma de tapioca, farinha de tapioca, fécula de tapioca Tranquilo, dá para fazer essa receita Esse pacotinho você encontra em qualquer mercado E se você quiser fazer muita slime bath, é só dobrar as quantidades Mas não se esqueça que tem que caber na tigela e na panela Então faz aos poucos Vamos lá? Vamos à receita então? Nós vamos pegar primeiro 3 colheres de sopa da goma de tapioca E colocar na água em temperatura ambiente Vou misturar bem para ela dissolver todinha Ficou assim Eu acrescentei a misturinha na água fervendo E agora algumas mexidinhas no fogo Para acertar o ponto Olha como está ficando É que a água quente ativa as propriedades da massa de tapioca Aí ela tem esse poder gelatinoso Igualzinho a slime bath Gente, cuidado Não façam isso em casa sozinhos Esse é o ponto Olha a fumaça, gente Isso é um perigo Não façam sozinhos, tá? Tem que esperar esfriar Obviamente Não tem mamão Mas eu já posso pôr o corante Eu escolhi rosa porque a minha slime bath é da Minnie Mas você pode escolher a cor que você quiser Olha que legal, gente Não parece aquela receita de sagu que você faz, mãe? É, parece Só falta as bolinhas Super fácil de fazer essa slime bath caseira Se você quiser fazer bastante É só ir dobrando a quantidade E como não ia caber na tigela Nem na panela É bom fazer de pouquinho em pouquinho Gente, é muito gostoso de brincar Agora que ela está fria Nossa, é só diversão Ai, que gostoso! Bom, esse foi o vídeo de Faça Você Mesmo de hoje Espero que vocês tenham gostado Façam em casa Se você gostou Clique em gostei Para me incentivar Se inscreve aqui no canal Para não perder nenhum vídeo Ações de vídeos favoritos E até o próximo!